Gente, vocês que entraram aqui na live muito querendo saber o que aconteceu com o Bruno Cardoso. O Bruno Cardoso passou muito mal, entrou em atendimento médico pela Record, pela central de reality, pelos médicos da Grande Conquista, da central de reality shows, está sendo super bem atendido, e já foi posicionado para os participantes, porque durante a tarde vocês puderam observar que os participantes estavam se perguntando aonde estava o Bruno Cardoso, se ele teria saído do programa, desistido, alguma coisa teria acontecido com ele. E não, ele simplesmente passou mal, saúde mesmo, a gente vai passar, a partir das 22h30 na Record TV, vai estar tudo explicado para vocês, os motivos pelos quais ele teve que passar pelo atendimento e ele vai estar de volta no programa em breve. E se estiver aqui ao vivo, a gente vai passar as imagens ao vivo para vocês, que o diretor está de orelha em pé, com a orelha lá no núcleo de reality para trazer para a gente. Ele trouxe aqui para a gente o comunicado que os conquisteiros leram para estarem bem esclarecidos diante da nova situação do Bruno Cardoso. Vamos assistir. Eu sei quem tu ia escolher lá naquele... não, quando estavam os três... Eu acho que não. Eu ia escolher a Mário. Para mim, eu acho que tu ia falar o nome da Anny. Não, eu ia falar a Anny. Eu ia falar a Mário. Porque dos três... Será que tem que ir lá na minha casa? Eu acho que é aqui o teu, né não? Não, tem que ir lá. Esse bip é para a gente se juntar lá que vai ter recado. Será que é do Bruno? Não... Não... Coloca o teu chinelo, coloca esse aqui. O Bruno está bem, eles falam que o Bruno está bem. Acho que eles vão estar. Ah, eu acho que não. Esse é bom porque está suave. Ah, mas todo mundo está tomando duro aqui dentro? Não. Você vai ter que ir para o livro. Deixa eu ver. O coração até acelerou, filho. É o meu também. Mas eu acho que deve ser termômetro. Não, não. Torcendo, né? Para ser termômetro. Tomara. Aqui escorrega muito. Está faltando alguém? Ah, a Catinha. A Catinha deu. Cheguei, Ramon. Cheguei, cheguei. Manda. Vem, Breno. Vem, Breno. Ai. Ai. Tomara que seja, mano. Tomara que seja, termômetro. Preste, tomo aqui. Estão vendo. Conquisteiro, Bruno Cardoso sentiu-se mal e precisou ser retirado pela equipe médica para atendimento. Ele já está melhor, mas vai passar por exames e retornará ao confinamento e vai. Eita, gente. Gente, eu não sei por que usar aplausos de certas pessoas que não gostam do Bruno e que nitidamente veriam uma vantagem nele sair. É estranho, né? E assim, eu gosto do Guiipa, eu gosto do jogo, porque acho que eles são necessários para o movimento do jogo. Acho muito necessário. Mas aí aplaudir que o Bruno ficou e que está tudo bem, que o Bruno, supostamente, ele vai voltar em breve ao jogo, foi esquisito. Me soa falso, vai. Se é um de vocês que está lá e seu inimigo sai para um atendimento médico e avisam que está tudo bem, você ia aplaudir. Não, né, gente? Eu achei meio falso, assim. Não precisava. Se mantém no personagem de inimigo e tal e não bate palminha. É isso que eu acho. Bora subir esse chat de milhões em caixa alta que vocês estão merecendo demais. Aquela frase, vocês estão merecendo demais hoje. Caio campeão. Galera do Caio já se apronte, já comece a movimentação para ele ou para Edilaine. Eu não acho vantajoso para vocês da tropa do Caio. Isso é achismo meu, tá? Eu sou boa de análise de reality. Eu sou bem analítica. Eu não acho interessante para a galera do Caio deixar ou votar pela permanência de Edilaine, porque eu acho que Edilaine afunda muito o Caio. Ela é a sombra dele, mas é uma sombra ruim, porque ela tem um jeito diferente. Ela fica numa briga redundante com a Cátia Paganotti, sempre a mesma briga. Ela é enjoativa. Então, ela não é ali uma aliada de milhões para o Caio Perroni. O Caio é bom. Débora, você comprou um pavão? Ah, não. Não comprei, não. Não comprei, amigo. Mas se vocês quiserem me dar um pavão, eu só não sei onde que eu vou guardar. Maria Francisca dos Santos. O povo dessa casa são chatos. Manda essa Tati Pink e os dois donos vinigrã para a zona de risco, para ficar protegendo essa planta. Ódio! Mas é isso aí. Eu concordo super com Maria Francisca dos Santos. Maria, é muito meu pensamento esse, sabia? Porque eu não gosto das plantas da Tati Pink. Eu não sei o que ela está fazendo lá. Eles são tão plantas, mas tão plantas que eles não são notados pelo elenco. O elenco nota em quem? Nos que estão, parece no Caio, no Guipa, no Bruno Cardoso. Até no Rambo, mas não nota as plantas. Por isso que planta chega na final. A planta, ela cria raiz mesmo. Nauva Alves! Tudo falso. Pois é, Nauva. Eu estou doida ou eles estão aplaudindo o Bruno por ter voltado? E é esquisito. Me soa uma coisa esquisita. Porque eles agora querem que fique o Bruno. Estranho, né? Eu achei um pouquinho estranho. Deixa eu ver que...